Me ganhando pra furião, gosta de fazer eugia Bota novinha que dá na volada, gosta de fazer eugia Você tá em cima da piroca, 24 horas por dia Vai fazer a casa, você é uma amiga Você tá em cima da piroca, 24 horas por dia Cidreira do quarto nenhum, gosta de fazer eugia Essa novinha que dá na volada, gosta de fazer eugia Fica sentando e se vai na piroca, 24 horas por dia Vai fazer a casa, você é uma amiga Fica sentando e se vai na piroca, 24 horas por dia